Olá, tudo bem? Aqui é o Kla. Hoje vamos falar sobre a minha rotina e os planos para este ano, 2017. Eu tive que olhar para ver que ano estávamos. Hoje em dia eu estou escrevendo um post para o blog por dia, gravando um vídeo para o YouTube, que às vezes é de coach, então já aproveitando e dando aula para gravar e ter conteúdo, mas às vezes gravando, igual estou gravando agora, streamando todos os dias no twitch.tv barra uclaobolt, respondendo e-mails, respondendo ao Facebook, respondendo a Laís, respondendo o interfone aqui de casa. Está demais. A rotina está bem pesada. Por incrível que pareça, eu não tinha streamado anteriormente, eu não sabia como funcionava essa rotina de streaming e o quão cansativo ou não era. A verdade é que streamar é muito prazeroso, é muito legal você jogar e ter pessoas te acompanhando e zoando com você e dando risada, fazendo perguntas. É muito legal. Mas é bem cansativo, porque você não só está jogando e se desgastando por jogar, porque cansa jogar, mas você também tem que ficar atento no chat e respondendo as pessoas, que a maior parte do tempo são amigáveis e legais. Mas sempre tem um cara ou outro que gosta de te colocar para baixo. E não que eles estejam me colocando para baixo, mas a somatória do seu cansaço streamando, de você dar aulas e tudo mais, e blá blá blá, e você dar um flash e morrer, e você fazer uma jogada idiota e morrer. Isso somado ao brother que fica te querendo te colocar para baixo, acaba cansando um pouco mais. Então, nesses últimos 5 ou 6 dias, eu streamei todos os dias, e no final do dia eu estava podre. Como aquele dia que você vai à praia e você fica torrando no sol e pulando na água do mar, e no final do dia você está moído, eu estou mais ou menos assim. Talvez por conta da minha idade avançada, mas muito por conta também da rotina. Okla, mas você vai parar de fazer YouTube? Você vai parar de streamar? Não! Eu não pretendo nem parar de fazer YouTube, nem parar de streamar. Então, quanto parar de jogar? Eu só preciso organizar a minha rotina do tipo, tomar café da manhã antes da stream começar. Se você já viu alguma das minhas streams, você com certeza já me viu comendo tapioca, porque é o que eu venho comendo de café da manhã nos últimos dias, e todos os dias eu comi durante a stream. E aí você vai jogando, e você vai falando com as pessoas, e quando você vê, você não almoçou. E você vai almoçar 4 horas da tarde, que é quando você está saindo da stream. Então, eu preciso organizar isso, eu vou tentar fazer isso nos próximos dias, para continuar com essa rotina maluca aí, fazendo muita coisa todo dia. Estamos agora aqui na tela que eu uso no Twitch. Aqui em cima, na direita, em cima de mim, fica o chat. No Nolzinho, eu estou no Diamante 2, igual deu para ver, estou com 85 pontos. Nós caímos do desafiante direto para o Diamante 2. Essas são as últimas partidas que a gente jogou. Teve um Malza Harflex que eu joguei, mas de resto, tudo solo duo. Ganhando a maioria das partidas de Ivern, e perdendo boa parte do restante delas. A meta mudou um pouquinho, os patches mudaram, né? Tipo, a Janna não está mais tão forte igual ela estava antes, e agora eu preciso de um novo pick de suporte. O Blitz é super forte, mas ele é muito situacional, e ele é meio abusado nos elos mais altos. Eu senti que ele, algumas vezes, não consegue fazer porra nenhuma. Então, eu estou sem picks definidos, e por isso que a gente vai ficar patinando um pouco, e dependendo só de jogar de Ivern para subir. Isso aqui é um mal que as pessoas têm em comum comigo, quando o cara, por exemplo, ele joga muito bem com um campeão só, e ele não tem uma outra posição ou campeão definido. Enquanto ele não tem esse outro campeão ou posição definida, ele não consegue subir muito bem. Ele fica dependendo só do primeiro pick. E isso, às vezes, é um problema. Se você está no mesmo barco que eu, você precisa analisar suas opções, testar os campeões e ver o que encaixa no teu estilo de jogo. Quem sabe até a gente volta a jogar de Sorakinha, ou a gente volta a jogar de Janna. São picks possíveis. Com certeza é melhor do que a gente ficar perdendo todas de Blitz. É isso. Esse vídeo é mais um vlog para falar como é que está a minha rotina maluca e os planos. E eu espero que você esteja gostando dos vídeos. Eu estava analisando que existe a possibilidade de eu pegar um editor externo para pegar meus vídeos do Twitch e começar a editar, igual a maioria dos streamers fazem. Eu estou vendo se isso é uma opção interessante. Vou ver o que o pessoal tem feito, não só aqui no Brasil, mas fora também, para ver o que eu faço. Mas, por enquanto, o que eu tenho mais interesse em fazer é isso. Gravar o vídeo para o YouTube e conteúdo exclusivo para o YouTube, ao invés de umas edições nos melhores momentos e de piadas em cima do que eu falei e não falei. Também acho que seria legal, mas eu não tenho como fazer isso no momento, porque dá um trabalho bem grande. E para mim é mais prático fazer isso e, além disso, eu gosto de fazer esse tipo de edição. Então, eu espero fazer mais vídeos idiotas para o YouTube, porque eu gosto de fazer vídeos idiotas. Se você não sabe do que eu estou falando, dá uma olhada no vídeo que tem aí no canal, que se chama Não Comemore Antes da Hora. E muitos outros vídeos dessa mesma época, que eram os vídeos bem mais nonsense que eu fazia. Eu espero fazer mais vídeos como esse, que eu me divirto bastante. É isso, galera. Se você gostou desse vídeo, eu sei que eu só fiquei falando e falando e falando sobre a minha rotina e coisas do tipo. Mas, se você gostou, dê o seu like, inscreva-se no canal e, no mais, um beijo na sua bunda. Muito obrigado por me acompanhar, gente. Eu amo vocês. Um beijo na sua bunda e tchau! Confira o livro Suba o Seu Elo Jogando na Jungle, disponível no eloup.blogspot.com. É o e-book mais completo e atualizado sobre League of Legends e ensina você a jogar na jungle melhor do que qualquer outra coisa disponível. Você não vai se arrepender. São 60 páginas sobre estratégia e outras formas de melhorar o seu jogo. Adquira o seu e ajude a manter este canal.